O comprimento era abaixo dos joelhos, mangas à altura dos punhos, enfeitadas por dois galões coloridos, na altura dos peixes e da cintura, mais dois galões, nas cores vermelho é um e branco o outro, um pequeno bolso na altura do seio direito, altura dos quadris, mais dois bolsos maiores, um de cada lado, luvas do mesmo tecido grosso do vestido, enfeitadas com bordados de flores de cores vistosas, não tinha lugar para os dedos, o nome da dona era bordado com linha de cor forte, nos dedos anéis de ouro, albercatas enfeitadas nos pés, até o meio da coxa, meias do mesmo tecido amarradas com elástico, bem justas, sobre as meias, perneiras de couro de bode ou de viado, com botões encapados com celuloide, ao pescoço correntes de ouro, transilíngues aliosos e lenços de seda, presos por alianças de ouro, presas ao lenço, medalhas de ouro e de santos protetores, sobre o vestido, outro de seda, por baixo calçolas e sem porta-seios, quando no período de gestação ou depois de paridas, uma faixa larga de pano bem apertada, comprimindo os peitos e inchados de lente, sobre as orelhas, presilhas de porcelana ou de plaquete, lenço amarrado na cabeça, chapéu de massa enfeitado na cinta, na barbeda e no testeiro, com moedas de ouro e pequenas medalhas, como armas, revólveres 32, portados na altura do seu esquerdo, no codro e das cintas de bala, cruzando o peito da direita para a esquerda, na cintura, um pequeno punhal de três esquinas, com rodelas de ouro no cabo, dois cantins recobertos com tecido, enfeitados com bordados de flores coloridas, uma panelinha recoberta com pano, dentro, remédios de urgência, iodo, cânfora, arnica, água de genuílo e os remédios de pau de caboclo, raspa de quixabeira, raspa de emburana, raspa de emburana, pimenta esmagada. Por último, dois bornais com roupa, munição, dinheiro e ouro, sustentados por cintas largas do mesmo tecido e com as mesmas flores bordadas das alças. Última peça a ser colocada, com essa alça larga, mantinha no lugar bem seguro, todo o conjunto conhecido como cangaço.